Uma, duas, três, já era um quarto da manhã E eu andando por aí desde que anoiteceu Perambulindo na calçada de bar, bar Tentando achar alguma coisa pra me esquecer Me distrair ou amanhecer ou alguém legal pra me abandonar Pra enlouquecer um pouquinho, talvez, ou então Foi aí então que eu te encontrei Absolutamente pronta pra arrebentar Com os corações dos desavisados Procurando alguma presa pra estraçalhar Parei, pensei, filosofrei Há sempre uma outra coisa por trás de quem posa Mas ela posa bem E como animal rastejador te perguntei Tá afim de ir pro universo paralelo Tá afim de arrebentar no universo paralelo Você topou, que bom E me propôs agilizar rapidamente a nossa locomoção Chamar um avião pra se montar de um vez brutal Plutal Do universo paralelo Pra se montar de um vez Do universo paralelo Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro E nada ficou Como isso nem o fim Eu não me parou E te escondei Eu não me lembro Mudou Eu não me lembro Como foi Legal Legal Que bom Como eu gosto de te ver assim Feliz 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 Então Como foi Legal Que bom Como eu gosto de te ver assim Feliz 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 E então, como foi legal, que bom, quando eu gosto de te ver assim, feliz E então, como foi legal, que bom, quando eu gosto de te ver assim, assim, feliz E então, como foi legal E então, como foi legal E então, como foi legal E então, como foi legal